E aí pessoal, beleza? IrmãoSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal IrmãoSoloHD Ao mesmo tempo que você fala um monte de coisa Sobre ser esforçado e aumentar seu limite Toda batalha que a gente rima Você toma um pau pra mim e apanha 10 vezes mais pro beat Eu tenho medo do tempo de treinar Por isso eu tô pouco me fudendo com seu conflux As minhas rimas nunca mudaram O meu nível aumentou e você tomando um pau no YouTube Isso aqui mesmo é muito fácil Eu não vou cinza tantos nem barril de rap, moleque Pois seu barril é pequeno de chaves, muda no beat O Dudu trouxe barris, mas é de dinamite Olha gasolina na rima, faltou petróleo no óleo Mas você não é capaz, pois enquanto você tenta botar gasolina Pra dar uma subida, o meu morro é foda, sobe no gás Ei, tem que mudar até a bateria Sabe que agora, mano, você reparou Que o CH tentou dar um gás, mudou pra bateria O gasolina, mas... A bateria riu Ah não, ah não, ah não Aê, batata MC, a taquinha resposta Foi, 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 foi sim Aê, freta atenção na resposta É pra matar ou pra morrer É pra morrer ou pra matar Ah, morreu pra matar É pra matar ou pra morrer É pra morrer ou pra matar Quero ver, quero ver Sangue! Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aê, 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 aê CH agora em brasa Com certeza eu sempre vou chorar na sua casa Porque você não passa de um qualquer Vou chorando, eu espantei o Dudu Desculpa, tomem seu café Aê, 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 aê Agora comigo você vai arrumar a briga Suave, malucia, leva pipoco Cê acha que o legado desforçado foi de um dia pro outro? Aê, 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 aê Então não adianta você querer vir me julgar Cê falar de fã clube Demorou, parceiro, aprenda Não sou fã clube, eu vim para ser uma lenda Aê, 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 aê Eu tô seguindo, em minha mente com certeza eu sei que vai fluindo Você falou a mão, então se assusta Toma resposta e ataque, vê se tá bom de açúcar Aê, 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 aê Se você chorar, cega, já vem aqui parar de exterminar Suave, mano E mais simples do que pude com a camisa do fundo do meu armário Pra não ter que escutar de altifite de um otário Então não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tampei pra caralho E não, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem feio Você não é Romeo e Aranha, mas se apanha Pode jogar os meninos no esgoto Eu sou pior que o Rap Game Então, melhor você não gostar De uma história diferente eu vou ter que contar Você falou que hoje cê vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil a realizar Fraco, então, então é melhor te dizer Eu não sou plágio, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é pra ter comparação Segue inquisito pro Style 90 sempre vai pro chão Eu não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Você nunca vai achar Calma aí, mais uma vez aqui Se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Eu só quero que você não é pra piirida A guitarra e a guitarra hip Hopp! Hip! Hopp! Hopp! Hip! Hopp! Ele tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura A guitarra hopp! 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 Melhor não se adaptar Nessa corrida a noventa sabe que não é gostar Mas sabe que isso é um arrombado Sou tipo elo, não importa a aposta Eu sempre acento o caco Não tem dado que comprova o contrário E é por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é nítida Crítica e horripilante Seu pior pra estatística É só mais um Não importa mano, eu não sou abelha Te ataco forte, assim, zum, zum, zum Mas sabe que o noventa é fraco e é sem reação Eu tô com um ferrão no seu abelha Eu sou zangão, ó, não tô zangado Eu vi feliz por poder representar o Estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim, esquece o papo de regóis Deixa o like, se inscreva no canal Rapaziada, tamo junto É nóis, então bora lá continuar assistindo As batalhas, rapaziada Grande tipo, muito grande, XXL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim Mas orca assassina, cê não fez rima E agora uma ova Um queito e uma barriga Tá bebendo igual camelo É três corcofas É dentro de uma barriga Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Nudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que isso é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre sou o sua testa Ele é meu amor Até acabando a energia e raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui Cadu nem precisa gastar o cash com LED Então, se você é velha, pode pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu fiz primeiro? Porque acabei de te dar um pau E nem vai precisar de terceiro Esse estilo rima e de flow Tava na estante Mas o Nudu faz um freestyle meio estranho Eu faço rima sem precisar de consoante Dente amarelo, tá faltando matizante Igual o seu cabelo Que era pra ser banco Se entrar em campo, eu sei que você não joga nada Porque enquanto tá disparando rima Sem ver o Nudu acerta Uma e não precisa decorada Igual você Pois eu sei que guarda 10 do ano passado Pra querer falar que eu engordei uns quilos do lado Mas sem olhar pra sua pança Mano, nunca fez rap Cê não é um barril Tá mastigando o Big Mac Não é um notário os big Faço rima no naipe Enquanto eu te lembro a surra que tomou do Big Mike Não é puro, ou Mas sabe que é mó cuzão Assustado com preço Milk Shake na promoção Esse é o calote, é tristinho Faço a rima, né, snob Tava rimando de skate Mas esqueça o do Bob Mas agora Dudu faz o freestyle Não te aflige Cê odeia o Bob Seu time é Mack ou Burger King Falam, passa vibes Menor, passa o fine Eu te passo o fine Ou você não está fine Você tá sou, sou Sabem que o Dudu não recuperou Se perdeu no flow Na lírica, na métrica Tudo fazendo rima é um show Bora até chamar de gol Não sou nem mais meninos da vila Sabem que Dudu fazendo freestyle Eu chamo a minha quadrilha Mas não é minha família Por isso o Marco é bobeira Querendo ganhar de mim É tipo pular por cima da fogueira Mas você não é iaia E você é um cuzão Se for isso homenagem Hoje vão subir o balão Mas não é que o Chorume, mano E isso não se esqueça Dudu é tipo balão É só acender que faz a cabeça Ouça, corre, ouça, corre E é por isso que é melhor correr Ah, quando você me vê na batalha É melhor nem buscar, pode crer Já que esse é o proceder Pode crer A pergunta que ele faz Depois de me vê na batalha É como proceder É a ronda policial E a ronda de acabar Com esse MC moral Acabo com o gol Porque não tá legal Acabou a roda cultural Ou não Então não tá mal Acabo contigo, menino Olha só Você tá ligado Noventa que é tipo B ou Fior Rádio, chelé, hannipique Velho, gal Você não fala nada com nada Bota a culpa no flow, mano Agora ninguém mais... Olha pra câmera e dá tchau Tchau, tchau Ó, eu te mato e é brincadeira Sou tipo uma trepadeira, mano E você perde o socorro A diferença de quem é trepadeira Rap raiz Cresce sempre na encosta do morro Ah, você não entende Eu fico com dó Ptk rima resistente Então me chame de cipó Mas, mano Você não entende, não tem Ptk é Tarzan E o Dudu não tá zen Dudu não tá zen Cê quer parear Eu sou árvore de mangue Minha raiz é aria Ou não Ou você quer batalhar Eu sou mangueira Eu cresço em qualquer lugar Ou não Eu sou das árvores africanas Que tem água mesmo na seca Então você não me bate Ou você só discute Ou você é cana Que conhece só na areia E não dá nem suco ou mate É, isso é normal Conhece a África Eu sou brasileiro É cocada de sal A diferença de quem manda bem Quem manda mal Você conhece a árvore Eu sou espiritual Conhece a África Eu sou Brasil Tô forte e passe Se você não sabe Metade da cultura Que a gente tem É de lá Ou tá Pronto Você quer falar Mas não conhece Seu país E quer Baguejar É, essa é a visão Só que na África Eu vejo muita aculturação Não sei se você consegue Compreender É porta, mano É, então para de pala Eu vejo aculturação Que sorte Mas também vejo Expropriação Pois a França Fica no Norte Burro Ou saiba saber Que a gente não se juntou Com eles pra você Separa, rap Não Você não vence essa copa Falou de França, mano Eu, roba Sua cena E a sua luz Você não entende É tipo França Revolução A gente prende Ah, você é revolucion Mas sabe que você se prende Pois você não é bom Você pode ser até francês Mas não pode pá Eu quero comer um coração Mas seu rap tá duro Então vou mastigar Vai mastigar Vai mastigar Eu vim pra esquentar Você quer ser francês Então PTK vem e faz Françoar Você vai suar muito, mano Você não entendeu O que que aconteceu, mano A chapa ferveu Ainda se custou Mas sabe que esse cara aqui Falou que não gostou Sabe que não gostou Isso não se discute Na verdade eu sou italiano Pois eu gosto de vinhos e guti Fechou Obrigado a todos Pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Os MCs que você mais gosta O seu tema favorito Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio E pelo carinho Não esqueça de deixar o like E ativar o sininho Rapaziada Rima Sulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou